Carleandro Divulgações Os Caipira Top Solidão minha gata, a vida tá bagunçada Porque você me deixou, nada agora dá certo Sem você aqui por perto, tô vivendo por viver Vê se para com isso, vem pra cá deixar disso Vem viver nossa paixão Sem você não vai dar, outra vez vou pro bar Vou viver, vou chorar, vou gritar, implorar Vê se aguenta coração Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar toda mágoa que você me deixou Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar toda mágoa que você me deixou Vê se para com isso, vem pra cá deixar disso Vem viver nossa paixão Sem você não vai dar, outra vez vou pro bar Vou beber, vou chorar, vou gritar, vou gritar, implorar Vê se aguenta coração Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar toda mágoa que você me deixou Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar toda mágoa que você me deixou